E eu, se calhar te amo a minha mãe simples, eu te quiser isso, mas te amo a minha mãe simples, tu és especial, e eu não vou corrigir a minha mãe, já te saudades e a nossa, e eu não vou corrigir a minha mãe, já te saudades e a nossa, e eu não vou corrigir a minha mãe. Já te amo a minha mãe, 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 já te amo a minha mãe Eu não sei se é só no azar E não sei se é o que eu não tenho Eu não faço senso Eu não tenho chance de morir Se eu esteja na cor Eu vivo chato em breve Se que tu me fasses é show Eu não tenho um convidado E eu não tenho chance de morrer Que só tu me consentei De janeiro a janeiro Eu não tenho peixe, eu peixe Agora eu vou sair do teu lado Até tentando começar Eu não sei se já não está aqui Isso é tudo mais Eu sei como E eu tenho um meu peito até tomar Estar no início Eu não tenho chance de morrer Se eu esteja no meu no ar Eu não sei se é só no azar E eu não sei se é só no azar E eu não tenho chance de morrer E eu não sei se é só no azar E eu não tenho chance de morrer E eu não sei se é só no azar E eu não sei se é só no azar E eu não sei se é só no azar E eu não sei se é só no azar E eu não sei se é só no azar E eu não sei se é só no azar E eu não sei se é só no azar E eu não sei se é só no azar E eu não sei se é só no azar